E aí pessoal, bem-vindos ao Tudo em Família Games. Aqui quem fala estranho. E hoje, estamos aqui de volta para mais um épico e emocionante gameplay em Dark Souls 2. Então, no último episódio nós matamos o terrível demônio da fornalha. Eu acho que é um dos chefes mais fortes do jogo. Quase que certo que é, porque é um dos poucos bichos que consegue me matar quase sempre. Na última vez eu não morri, mas foi mais na sorte do que no resto. E hoje a gente vai continuar brincando um pouquinho. A gente vai fazer algumas coisas. Eu vou voltar lá onde nós estávamos lutando contra o demônio da fornalha. Eu acho que era aqui. É isso aqui mesmo. Por que que eu vim até aqui? Porque aqui nós temos um outro inimigo. Onde nós matamos o demônio da fornalha foi bem ali. É onde eu pretendo matar um outro inimigo. Então, o que que eu vou fazer? Esse bicho, ele é safado. Então eu vou tentar bater devagarinho. Aumentar minha defesa um pouco. 52 de peso. Cabe um pouquinho mais. 59. 67. 67. Eu acho que eu cheguei no limite. 73. 72. 68. Eu acho que isso aqui é o que tem mais defesa que eu posso dar. É. É isso aqui. Então eu tô nesse... Não. Eu passei. 72. É esse aqui o esquema. Nossa, ficou feio a personagem. Tá louco. Então, nós matamos o demônio da fornalha ali. E aquele lugar nos guarda uma... Uma grata surpresa. Que vai nos dar um... Vai dar um item meio legal. Bem bacana. No momento que eu entrar ali, ele aparece. Então vamos lá. Acho que todos vão lembrar dele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele é tranquilo de matar. Se levar na manha. Senão ele pode complicar. Se tentar bater mais do que o necessário, ele acerta. Já acertou. Vou tomar uma poçãozinha, porque ele é forte. Na próxima vez eu tento desviar. Com calma. É o mesmo esquema que quando a gente matou ele na primeira vez. Nossa senhora. Me arrancou do chão. Poçãozinha. Se ele me acerta, agora eu tinha morrido. Vamos lá. Vamos lá. Droga. Droga. Vai, eu vou morrer aqui, gente. Desculpa. Não vai dar certo isso. Pá, o arqueiro me viu. Viu. Tá quase morto. Tá quase morto. É só na mãe. Só que eu tô achando que aquele arqueiro me viu. Tô indo baixinho, porque tá todo mundo dormindo aqui em casa. Morri. Ai, não. Ah, consegui, mas foi na sorte. Cuidado com aquele arqueiro, que eu acho que ele me enxergou. Mas tá virado ao contrário, então. Daqui a gente mata de novo esse bichinho safado. Deixa eu me curar antes que aconteça alguma coisa de ruim. E o que que ele dá que vale a pena vir aqui? Esse anel que ele deu na primeira vez, que aumenta o dano, aumenta o ataque físico. Agora ele deu esse anel mais um, que aumenta um pouco mais o ataque físico. Então, tem vários anéis que tem... Eu podia até trocar isso aqui. Tinha ficado pesado. Tem vários anéis, então, que tem evolução. E esse aqui é um deles. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou viajar. Eu só vou continuar o gameplay do... O nosso último gameplay, que foi o Demônio da Fornalha. Cadê? Aqui? Aonde? Acho que é aqui. Nós pegamos um Ember. No último vídeo. Eu tô falando do Ember, porque como eu lembro do nome original deles. São as... Ah, eu vou ter que ler o nome do item que eu esqueci completamente. Tá aqui, ó. O Braseiro Apagado. E vocês lembram que esse cara aqui não fazia nada pra gente estar triste? Olha. Não conversa. Agora ele vai conversar comigo. Ó, ele não fazia nada. Ele tava acertando nessa caixa aqui, chorando. Eu acendi a luz, ele muda pra lá. Se eu não tivesse... Martel de artesão e titânita cintilante. Se eu não tivesse cedido aquela tocha, ele ainda ia estar aqui sentado chorando. Agora ele tá aqui e ele vai pedir o Ember. Hum... Shagel. Oh... Deu, Flynn. Flynn, Flynn. Então, agora ele percebeu que eu tô com o Braseiro Apagado dele. Não, ainda é grosso. Vocês viram, né? Ele chamou de imbecil na cara dura. Vou dar pra ele. O que que ele faz agora? Agora ele começa a negociar comigo. Ele tem alguns itens. Algumas armas. Uma katana. Então ele tem umas coisas bem bacanas até. E em cima nós temos várias flechas. E ele também vende ilimitadamente o fragmento grande de titânita. E aquele item de consertar os equipamentos. Então agora, sempre que eu quiser fazer um item até mais sete. Acho que até mais sete, mais oito. É por aqui. Vamos comprar alguns. Eu tô com pouco dinheiro. Tá, não vou fazer nada. Ele também consegue reforçar as armas. Eu não tenho pra reforçar isso ali. A Zerander tá mais zero ainda. Mas eu vou colocá-la um pouco mais. Eu poderia reforçar... As nossas... As nossas massinhas. Então aqui eu preciso de pedaço de titânia. Então só tem um. Essa aqui eu vou reforçar outra arma. E outra coisa bacana que esse cara faz. Não é que... Aqui ó. Imbuir arma. Se a gente tiver o item correto. Que nós... Se nós pegamos, é claro. Esses itens tem a ver com as propriedades. Espero que o mouse esteja sendo gravado. Acho que ele tá. Então ó. Fogo. Raio. Magia. Oculto. Veneno. Aqui eu acho que é sangramento. Ele embui a arma com esse tipo de propriedade. Então vamos ali. Embui a arma. Eu vou pegar a nossa espada grande. Ó. Eu tenho, pelo jeito, pedras de todos os tipos. Eu posso fazer uma pedra mágica. Uma de fogo. Uma arma de raios. Uma da escuridão. Veneno. Veneno. Sangramento. Bruto. E encantado. Isso aqui é mundano. Eu não sei o que ele faz. Ele diminui o poder das armas. Eu não sei o que isso aqui faz. Então. Todos esses aqui tem uma propriedade. Menos essa. Essa aqui aumenta bastante o poder da arma. Só que retira completamente todos os status. Deixa eu tentar explicar para vocês aqui embaixo. Força. E destreza. Eu vou sair daqui. Olha. A arma nesse momento. Ela. Essa aqui. Ela é B em força. E D em destreza. Quando ela chegar a mais 10. Ela vai ser ranking S. Em força. Ou seja. Ela dá aqueles 340 de ataque. Que são esses aqui. E mais muito dano. Então ela vai ser 340 mais um montão. Quando a gente faz ela bruto. Ele já aumenta um monte. Em 50 pontos o dano dela. Ali ó. 391. Em compensação. Ele tira completamente. Os nossos status aqui embaixo. Fica tudo ranking E. E ela não tem propriedade nenhuma. Se eu não me engano. Até dá para aplicar uma pedra de fogo. Uma de veneno. Alguma coisa. Na hora de usar. Aquelas que duram algum tempo. Então. No momento. Eu não vou encantar ela com nada. Se a gente tiver bastante inteligência. Dá para encantar com um raio. Inteligência não. Desculpa. Bastante fé. Dá para encantar com um raio. Que aumenta bastante. O poder de raio. É a fé. Se a gente cantar com inteligência. E fé. Dá para colocar fogo. Que aumenta bastante. E oculto. Escuridão. Aumenta bastante o poder deles. Se tiver bastante destreza no personagem. A gente pode colocar veneno. Que ele aumenta bastante o dano de veneno. E com muita inteligência. Magia. Então aqui do lado. Vocês vão ver. Ele diminui o poder de dano físico. Mas aumenta 238. Em magia. Mais para frente. Eu vou fazer uma arma assim. No momento não. O que eu posso fazer no momento. Opa. Aqui. É evoluir um pouco. Nossa Zerander. Ela já está mais 5. Mais 6. Não. Aqui eu não vou gastar. Esse pedaço de titânica. Porque ele vai ser usado. Para evoluir essa aqui. Então. Onde é que a gente enxerga? Então. Aqui eu peguei a Zerander. Opa. Não. E vou vir aqui embaixo. É o que é necessário. Pedaço de titânica. Eu tenho uma. De uma. Então. Eu conseguiria evoluir essa arma. Para mais 7. Só que essa aqui. Está precisando de duas. Aqui ó. E ela vai ser mais forte. Então eu vou deixar para ela. Na próxima evolução. A espada grande já vira ranking A. E quando chegar o mais 10. Ela vira ranking S. Que vai ser animal de forte. Por enquanto eu vou deixar assim. Deixa eu relembrar como é que está os status. Do personagem. Então. Eu já estou com 42 de força. E 18 de destreza. É o suficiente para utilizar as armas então em Power Instance. Eu não sei se eu já testei ou não. No momento eu vou deixar assim. Vamos só equipar de novo a espada grande. E tirar esses equipamentos pesados. Colocar esse ali. Que eu acho bonitinho. Esse aqui para mais tarde. E vamos tirar esse chapéu feio aqui. Aqui. Então agora ela está menos horrível. Então daqui. Só para continuar com o vídeo de... Que eu comecei na última vez. Nós vamos voltar. Acho que é aqui. Então a gente volta agora. Nesse momento lá para... Para o local em que eu matei o... O demônio da fornalha. Que foi ali embaixo. Acabei de ter uma luta agora há pouco. Com outro inimigo. E nós vamos continuar o jogo para lá. Mas antes eu vou me livrar daquele bicho ali. Tem que cuidar. Porque esse bicho é ninja. Presta atenção. Puxa uma espada espiritual ali. Muito coida. Então limpo aqui. E a gente vai chamar um deles. Aquele lá de trasbate. Caiu um pedaço de pedra. Esse aqui vem para o meu lado. Tem que esperar ele bater. A cor tinha exata que ele bate. Esse morreu. Vamos com calma. Que tem uma tartaruga ninja aqui agora. Não. Quase me matar essa barca. Se fosse para trás eu cair no buraco. A gente fica preso. Aqui a gente vai com calma. Porque logo ali em cima. Tem um arqueirão chato. Vou correr direto para cá. Isso aí. Vai acontecer. Agora que ele está vindo ali. Eu aperto essa alavanca. O que acontece? Ela baixa essa plataforma do meio. E mata as duas tartarugas ninja que tinham ali. Vou puxar aqui de novo. Até lá. Aquele chato eu vou deixar ali no momento. Eu vou ir para cá. Para entrar aqui a gente é obrigado a ter uma crava de farros. É um lugar secreto. O que que se tem de diferente esse lugar? Quem lembra do vídeo? Em que eu matei os gárgulas e tinha a torre do sino. Aqui é uma segunda torre do sino. Ou seja. Opa. Quase que eu caí. Primeiro eu quero ir ali. Vou pegar esse item. Um anel de quartos de raio. Aumenta a resistência a raiz. Então ali em cima. É a continuação da torre do sino. Eu vou deixar salvo aqui o jogo. Eu não vou nem resetar para não chamar a tartaruga ninja de novo. Apesar de que eu nem vou passar nelas. E aqui dentro. Teria então um risco grande de invasão. Que nem na última vez. Só que dessa vez para evitar estresse. Eu estou jogando ele. Vamos só aceitar o pacto de novo. Eu estou jogando ele offline. Pronto. Tá feito. Aqui dentro a gente vai ser atacado por vários NPCs. Fortes por sinal. Esses anões são extremamente fortes. Tem uma bruxa muito doida aqui também. Ah não. É sacanagem. Ui, mais um não. O espadão é bom. Ela tem um alcance longo. Então pega legal nos bichos. Esses bichos são extremamente fortes. Agora eu dei sorte. Deixa eu me curar aqui usando uma joia da vida. Porque eu acho que eu ainda vou precisar dos frascos de astros. Lá vem o bichinho. Aqui do lado de trás é bem fortão. Tem que ir com calma. Não pode... Não pode tacar ele junto com uma manada de inimigos. Puta que sacanagem isso. Agora sim. Então vamos curar. E vamos lá. Qual que é o segredo de pegar esse bicho? Bate nele. Se tu deixar ele bater, tu morre. Ele bate muito. Ele quebra a nossa resistência e vai batendo. O sino já tá aqui dentro. A gente ainda vai ser invadido por um espírito negro aqui. Porque quando a gente não tá... Online. A gente tem invasão de qualquer jeito. Mas é um espírito negro. Vai ser aqui em cima a invasão. Tem que cuidar com aquele bicho que tem ali. Que ele é bem chato. É muito chato essa praga. Já foram os invadidos. Muito desgraçado. Sacanagem isso aí. Ai, sacanagem. Isso aqui é por causa do telhado. O caimento não deixa acertar o cara. Eu quero matê-lo antes que o... O espírito invasor chegue. Pronto. Morreu. Ali embaixo ainda tem três inimigos fortes. Um forte. Dois médios. E onde é que tá o espírito negro? Eu acho que ele deve tá por aqui. Normalmente ele vem atrás da gente. Dessa vez não veio. Sei lá. Bom, eu não vou ir atrás dele também. Porque não me interessa. Arrumar mais inimigo pra matar. Só vamos com calma aqui, ó. Tempero do simplório. No momento que aparecermos ali. A gente vai ser atacado por um bichão fortão. Igual aquele que eu matei lá embaixo agora há pouco. E fiquei pesadão. O que que eu tô usando aqui que eu posso trocar? Tirando a luva tá tranquilo. Sai, bicho. Ele já tá vindo. Só vamos... Sair do alcance do... Com as duas mãos. Porque esse bicho é safado. É bem safado. Nesse momento ele tá... Foi fácil. Normalmente ele luta... Muito parecido com o humano. Já dá pra gente dar um estrago naqueles anõezinhos daqui de cima. Não foi. Parece que eles ficam travados quando estão à distância. E não é questão de frame rate. Porque o jogo tá rodando a 60 frames por segundo. Mesmo. Tá travadinho em 60. Não baixa o frame. E o que é bom também não passa de 60 pra não ficar com o frame rate alterado. Então... O espírito negro não apareceu aqui. Tá calmo e tranquilo. Eu vou entrar aqui. Ele vai ser jogado pra fora. Ele ficou preso na trás. Não quis vir em mim. Vamos pegar esse item. Esse lugar que eu tô vindo aqui agora não é essencial. Não é obrigatório de fazer no jogo. Mas é sempre legal passear... Passear por tudo brincando. Então aqui tem pastilhas e figo de humana. E aqui, olha. O motivo por que eu subi. O único jeito de chegar aqui é passando pelo sino. Bem aqui, ó. Vamos pegar aqueles velhos itens dos cavaleiros negros. Se eu não me engano... É no outro coito. Sino da proteção. Escudo grande da árvore espiritual. Aqui, ó. Espada grande de cavaleiro negro. Eu usei ela há um bom tempo no último gameplay de Dark Souls 1. Tá aqui, ó. Espada bem forte com propriedade de fogo. É bem bacana de jogar com ela. Só que tem que ter certas propriedades especiais, né. No caso... Cadê ela? Eu não vou conseguir levar o mouse lá embaixo. Porque ele troca de item quando eu passo o mouse. Aqui, ó. Não dá. Então ele precisa de 20 de destreza e 12 de inteligência. Eu não pretendo ter 12 de inteligência. Então eu não vou poder utilizar ela. Mas é um item bem bacana, bem forte. Agora aqui a gente vai com calma. Eu já vou tentar matar aquele bicho daqui, ó. Deixa o fogo acabar. Já vamos jogar nele. Ele vai tentar correr em mim. E vai queimar... Vai pegar fogo naquele lugar lá. Eu acho. Não, ele não veio. Tem que estar mais perto pra ele fazer. Agora. Se eu estiver ali embaixo, ele tenta correr. E passa ali e morre no fogo. Ele tem uma fraqueza bem... Forte pra... Pra propriedade de fogo, ó, né. Estrago o que tá acontecendo nele aqui. Tá quase morto. Onde é que tá? Que desgraça. Cadê ele? Eu tava perguntando agora onde é que ele tá. É aquele lá do fundo que tá me atirando, não. É o... O de antes. Eu quero me livrar dele, porque tem um bicho ali que eu quero matar daqui de cima. E eu não quero ninguém me atrapalhando. Ali. Então, eu vou pegar agora o espadão com as duas mãos. Cadê o arqueiro que tinha aqui antes? Ele morreu ou foi embora? Bom, espadão nas duas mãos. E olha o que tem lá embaixo, ó. Eu quero matar aquele bichinho. Assim mesmo. Então, esses insetos são os únicos que dão algumas peças, algumas pedras essenciais pra... O próprio grid das armas. Então, é sempre bom matar todos. O último arqueiro lá não deu nada. E lá no fundo, ó. Tem um baú. Em que pra pegar, precisa de vários itens de proteção de fogo. Um deles é aquele item emolação que eu peguei agora há pouco. Que a gente pega fogo e vai perdendo vida aos poucos. Mas vira propriedade de fogo, pelo menos. Mas eu não vou fazer isso agora, porque eu não tenho condições. Só utilizar isso aqui pra não ficar torrando os itens. E vamos continuar. Já liberei uma armadilha ali que eu tentei não passar em cima. Deixa eu ver. Agora aquele bicho lá vai tentar vir em mim, só que ele vai morrer. Ele não vai conseguir se queimar no fogo. Se apertarem esse botão, aqui, olha o que acontece. Tem que cuidar muito. Olha aqui, ó. Armadilhas. Vamos com calma. E o H-Ride por causa, mas não deu certo. Flecha grande destrutiva. Aqui a gente tem mais um itenzinho. Tranquilo. Lá tem um item também. Vamos ter que ir até lá. Agora deu certo. Nossa, tirou 1063. Eu vou ter que apertar aquela alavanca, mas depois. Espera aí. Vamos buscar aquele item antes. Com bastante calma por causa desse fogo. Grande alma de soldado sem nome. Com calma. Que estresse é mortal. Vamos descer ali embaixo. Vamos puxar aquela alavanca mais uma vez. Você vai entender porquê. E só para mostrar pra vocês, mas me apertou agora. Sempre com calma nesse fogo Em compensação, com essa plataforma diferente A gente tem acesso a essa escada aqui E o que tem de especial nessa escada? A gente vai subir Uma outra escada ali na frente Vamos pegar mais um item dos cavaleiros Cavaleiro Negro E aqui nesse baú, muita calma Por causa que é o nosso velho conhecido mímico Se tentar abrir o baú é morte na hora Não tem segunda chance Ele deu mais um pedaço da armadura negra Quando pegar todos os baús do jogo Que eu acho que são 4 ou 5 São 5 Vai ter toda a armadura negra completa Aquela armadura bem bacana lá Que muita gente tem dúvida de como é que se pega No Dark Souls 1 Se me deixarem ali a mensagem Eu faço um tutorial De como pegar ela Flecha grande destrutiva E aqui nessa escadinha Se tiver uma trava de farro Se a gente coloca aqui e abre aquela aguinha Eu acho que essa água aqui ou vai me curar Ou vai me deixar imune a fogo por um tempo Mas não é o que eu preciso Eu tô com pouca flecha Deixa eu ver o que que tem Nossa, pouca nada Tem bastante Deixa eu mostrar pra você a flecha De veneno O que que faz O ideal de arco e flecha Não é esse arco pesado aqui Que gasta energia Só que como eu tenho pouca destreza Eu optei por ele Porque ele dá O dano dele é relacionado a nossa força Com arco rápido E com bastante destreza A gente atira flecha muito rápido E envenena E tira muita vida do inimigo Precisa de 4 flechas Pra envenenar Agora ele envenenou Olha o escravo É muito forte E funciona em vários chefes Isso aqui também É muito dano No inimigo Ah, tem mais um arqueiro ali Que me viu Sacana Então o bicho vai morrer Só com o veneno lá Agora vamos pegar O último arqueiro aqui Sacana Então nesse bom A gente tem Um equipamento Do cavaleiro negro Aqui eu acho Que é o machadão Esse machado Era bom no Dark Souls 1 Continua sendo bom Agora aqui também Só que precisa de alguns status Que eu não tenho Tá aqui Ele precisa de um pouquinho De fé De inteligência Então ele é Obrigatoriamente É necessário Ter 10 de inteligência Pra utilizar Esse machado Os status dele Não são tão bons Apesar de que Pode aumentar Quando a gente evoluir Ele fica até mais 5 Precisa de 40 de força E 18 de destreza É um bom machado Mas não é o que eu Estou utilizando Entendeu? Aqui vamos descendo Com calma Com bastante calma Agora aqui a gente vai voltar Pra aquele lugar Que nós estávamos Lá embaixo Ui Quase que eu morri Esse vídeo está ficando longo Mas também Já estou com tempo E estou jogando com calma Eu já não dava mais fazendo isso Estava jogando muito corrido Vamos matar aquele arqueiro Lá de novo De novo não É a primeira vez Que ele vai morrer Dessa vez eu vou roubar As flechas de veneno Ok Faleceu E aqui tem mais um itemzinho Pra pegar Não é grande coisa Mas aqui nesse caldeirão Aqui de fogo A gente cai bem na borda dele Que é bem grossa Aqui Quase que eu errei o ponto Com calma Com medo de morrer E aqui tem mais um anel Da serpente dourada Esteve seu mais um Aquele que aumenta A quantidade de almas Que a gente pega E aqui é só descer E aqui você não reconheceu O lugar Onde eu passei agora há pouco Dei uma limpada Ali em cima É meu último ponto de save Então se eu morrer agora Eu volto pra ali E tem que dar toda a volta No sino Porque não tem volta Daquele ponto E aqui a gente vai com calma Porque tem Eu acho que eu vou até trocar Eu estou usando o espadão Mas essa aqui Continui sendo Overpower As massas estão Extremamente evoluídas Evoluídas não Violentas Olha o estrago Que faz A espadada Eu ia precisar Fazer mais de uma vez Isso Tem mais uma Dessas tartarugas ninjas Logo ali na frente Chegar É te cuidar O cacete Nelas E esse fogo Tem que cuidar Porque é um Uma queimada É uma morte Não tentem pegar Os itens ainda Logo aqui em cima Já vai ser desbloqueado Tem um botão Que desliga Essas chamas Não sei quanto tempo De vídeo já está Eu tenho que cuidar Pra não passar muito Eu acho que não vale Pra matar o chefão É só recuperar Meu zinco Cuidar que a tartaruga Lá embaixo Voltou Olha ó Os cavalos Não estão mais Cuspindo fogo E aqui embaixo A gente tinha aquelas Chamas doidas Não tem mais Aqui então Um arco curto De raio Não é grande coisa E a cara Tartaruga Que eu matei Agora há pouco Voltou E já morreu também O chefe é logo Ali na frente Seria rápido De matar ele Eu acho Se eu não errar Mas eu não vou fazer Isso nesse vídeo Porque Eu acho que Estendeu bastante E eu vou voltar Lá atrás Pegar um item Que eu deixei Bem ligeirinho Então vamos viajar Aqui onde eu estou Agora Aqui Lá na primeira Fogueira desse mapa Do mapa Qual que é o nome Do mapa É masmorra de ferro Isso aí Então vamos para a ponte Do limiar Deixa eu colocar o escudo Novamente Aqui também tem alguns itens Nessas chamas Aqui Eu tenho que fazer um vídeo Só para explicar Como é que pega isso ali Porque é bem Tem que utilizar Vários itens Para conseguir chegar Até o baú E E cair fora Antes de morrer Nossa, apertei o botão errado Faz que eu morri direto Apertei o botão De dar porrada Para o escudo Em vez de defender Sempre olhar O que cai desses bichos Porque eles derrubam Katanas bem boas E arcos Cadê ele? Mais um Tem que defender Porque ele já chega Batendo muito rápido E lá O que eu vim pegar Aqui de item Vocês lembram Que o cavalo Cuspia fogo Agora Foi desligado A propção Chave de ferro Chave de ferro Eu nem lembro direito O que que essa chave abre Mas ela abre Uma das portas Lá no Primeiro chefe O segundo chefe Que nós matamos O último gigante Tem uma porta Que a gente não conseguiu entrar Onde tem salamandras Que cospem fogo Extremamente poderosas Aquelas salamandras São muito mais fortes Que qualquer chefe Que a gente enfrenta até agora Se voltarem lá Para pegar elas Tem que ir com calma E a recompensa Não é tão boa Então vamos fazer O ritual de sempre Voltar para a nossa fogueira Para colocar alguns pontos Dá para evoluir Algumas armas Comprar itens E já vou me despedindo De vocês Espero que tenham gostado Eu estou voltando com calma Estava até destrenado Já de como é que fazia vídeo Espero que fique bom Espero que vocês continuem Curtindo nosso canal Então pessoal Eu vou só evoluir aqui Gastar os pontos que eu tenho Desejo a vocês um bom fim de semana E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Seek souls Seek less Tchau 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 Tchau